Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E hoje outro assunto muito importante, muito interessante também, várias questões sobre esse assunto. Quais são os erros que as pessoas cometem para você que treina à noite? Então, pelo menos quatro erros que as pessoas cometem quando vão treinar à noite. Isso que eu vou comentar agora aqui nesse vídeo e muito mais, muitas informações relacionadas para te potencializar, maximizar, melhorar seus resultados para o seu treino, principalmente para quem treina à noite. Mas antes de colocar esses quatro erros, que você vai se surpreender certamente, eu vou pedir para você, por gentileza, clicar já aqui no curtir. Já clicou no curtir? Eu peço para você clicar e te dou uns parabéns. Já clicou? Excelente, você está de parabéns. Por que eu peço para você clicar? Para o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. Vamos ajudar mais pessoas receberem informação de qualidade. Vamos aproveitar aqui a internet e o YouTube para divulgar informação de qualidade gratuitamente para as pessoas. Você quer ajudar mais pessoas? É só clicar aqui no curtir. Bom, vamos lá. Primeiro erro, seguindo aqui o roteiro. É claro que muitas vezes, né, a pessoa não se alimentou durante o dia inteiro, não se alimentou muito bem, com alimentos saudáveis, e aí muitas vezes não ingere alimento nenhum e vai treinar. Então, muitas vezes, tudo aquilo que ela se alimentou, deixou de se alimentar durante o dia e vai treinar, é o resto do dia que está sobrando, aquele finalzinho do dia que vai estar sobrando, para treinar. Melhor que nada, é claro. Mas também, não só o que ela vai comer pós-treino, os erros que ela comete, mas de uma maneira geral, iniciando aqui esse vídeo, é muito importante esclarecer que tudo que você comer durante o dia vai te influenciar no seu desempenho à noite. Então, o primeiro erro é não comer após o treino. Você come após o treino, é muito importante se alimentar após treino. Então, muitas pessoas pensam e agem assim, que é um erro. Bom, já é a noite, já treinei, não sobra muito tempo, pode prejudicar meu sono, então não vou comer nada. Isso é um erro clássico, principalmente se você quer ganhar massa muscular. Carboidrato é de fundamental importância, juntamente com proteína, que é o que eu já vou falar na sequência. Então, o primeiro erro é não comer nada após treino, isso é um grande erro. Segundo erro, não se alimentar com carboidrato de alto índice glicêmico. Então, você pode também ter a banana, o mel, uma maltodestrina, tudo isso pode te potencializar. A veia é interessante, mas como pré-treino, duas horas antes do treino. Pós-treino, a veia não seria o melhor dos seus alimentos. Claro que é melhor do que nada, mas não seria o mais interessante. Sempre é importante carboidrato de alto índice glicêmico e proteína. Proteína já aproveita o carboidrato e já entra na sua célula para começar o período anabólico, que você vai começar a hipertrofiar. Então, outro erro, então clássico, é não ingerir carboidrato pós-treino de alto índice glicêmico, principalmente se você quer ganhar massa muscular. Terceiro erro é não fazer um bom pré-treino, não se alimentar adequadamente durante o dia e não fazer um bom pré-treino. Então, pelo menos uma hora, uma hora e meia antes do treino, fazer a última refeição leve. Você pode até ingerir carboidrato e proteína pré-treino uma hora, uma hora e meia antes e não comer mais nada até o treino. Isso eu já comentei em outros vídeos. Se você se alimentar pré-treino 15, 20 minutos, meia hora antes, vai prejudicar o seu treino. Aumenta os níveis de insulina, é uma parte que você vai estar, um período que você vai estar retendo, guardando esse carboidrato e pode dar um pouco de indisposição, perde um pouco a motivação. Então, pode dar uma moleza, uma sonolência, quebra um pouco o ritmo do seu treino. Então, se você deixar um período de uma hora e meia antes do seu treino, você vai ver que você se alimentando até uma hora e meia antes, sua disposição será muito melhor e maior. Isso é fisiologia, é assim que funciona o nosso corpo. Então, outro erro é fazer um pré-treino fraco ou próximo do treino, vai prejudicar. Esse é um erro clássico. Outro erro também pós-treino, para você que treina à noite também, é ingerir alimentos gordurosos. Então, por exemplo, uma pasta de amendoim, ou castanha, nozes, um abacate, são alimentos saudáveis, é gordura saudável. Mas isso como pós-treino, principalmente para quem treina à noite, é um erro clássico, porque a gordura vai lentificar, vai atrasar esse processo de absorção da proteína, dos outros nutrientes. Então, use a gordura saudável durante o dia, vai fracionando 1 grama por quilo de peso corporal, aproximadamente 10, 15% da sua dieta é uma gordura saudável, mas não use gordura pós-treino. Tudo bem, alimentos gordurosos, mesmo sendo uma pasta de amendoim, que eu procuro também consumir, gosto muito da pasta de amendoim, mas pós-treino é um erro grave. Então, se é para ganhar massa muscular, pós-treino, carboidrato e proteína, e não se alimentar uma hora e meia antes do treino. E se for para emagrecimento, também não se alimente uma hora e meia pós-treino, mas de preferência, pré-treino para quem quer emagrecer, proteína. E pós-treino, evitar o carboidrato. Pós-treino para quem quer emagrecer, é mais proteína, porque aí você mantém a insulina baixa, o hormônio do crescimento elevado, e vai te facilitar a queima de gordura. Então, são dicas essenciais, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular. E procure conciliar também, pelo menos umas duas horas antes, para que você vá dormir. Porque, claro, depende da intensidade do treino, mas se você faz um treino mais intenso à noite, tem uma descarga de adrenalina mais elevada, isso pode prejudicar o seu sono. As pessoas falam, ah, mas eu treino à noite, não tenho prejuízo nenhum no meu sono. Tome muito cuidado aqui, muitas vezes você até consegue dormir, mas não chega naquelas fases mais profundas do sono, em todas as fases do seu sono. Geralmente você vai ter 5, 6 ciclos de sono por noite, pelo menos de 50 minutos a 1 hora e meia cada ciclo. Mas esses ciclos podem ficar prejudicados, dependendo da intensidade que você for treinar, ou do período pré-sono, entre aspas, do período pré-você ir lá para o seu quarto dormir. Então, tome muito cuidado com a intensidade. Então, eu procurei colocar aqui nesse vídeo, os principais erros que as pessoas cometem, principalmente para você que treina à noite. Que horas do dia você treina? Você treina à noite? Coloque aqui nos comentários. Quais desses erros aí você não conhecia? Quais desses erros que eu comentei aqui nesse vídeo, você cometi e agora não vai mais cometer? Para melhorar o seu desempenho no treinamento. A ideia do canal aqui era de treino, é sempre proporcionar melhor qualidade para o seu treino. E consequentemente, investindo na sua saúde. Você treina melhor, claro que certamente sua saúde tende a ser melhor, vai se aprimorando, vai melhorando. Curtiu esse vídeo? Clique no curtir e se inscreva também aqui no área de treino. Clique no sininho de notificações, são vídeos diariamente aí para você, para a sua saúde. É longevidade com qualidade de vida. Já se inscreveu aqui no canal? Parabéns, já somos mais de 60 mil inscritos aqui no canal. Mais de 60 mil inscritos. E já são mais de 600 vídeos aqui no canal. Compartilhe esses vídeos no seu grupo de WhatsApp, Facebook, no Instagram. Vai compartilhando e ajudando mais pessoas. Eu desejo aqui ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você descobrir, saber, reconhecer quais são os principais inimigos da sua testosterona. Certamente o primeiro grande inimigo é a falta de sono. Quem dorme pouco, aumenta os níveis de estresse e cortisol, que certamente fazem diminuir seus níveis de testosterona. Excesso de açúcar também, excesso de peso, excesso de gordura, certamente sobrepeso, sedentarismo, prejudicam, são os principais inimigos da sua testosterona. Álcool também em excesso prejudica a testosterona livre. E também agora você vai surpreender, cafeína, café também em excesso. Alguns estudos já mostraram que pode diminuir sim a testosterona livre. Então não exagere na cafeína. Quer saber muito mais? YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que quer uma ótima dica para aumentar, naquele momento, intensamente, seus níveis hormonais de testosterona. Para você que quer melhorar sua testosterona, é claro que é fundamental dormir bem, claro que se hidratar em uma alimentação saudável, cortando, diminuindo o açúcar refinado. Mas em termos de exercício, são exercícios que você vai treinar intensamente até a falha, e de preferência lá no treino de força, envolvendo boa parte do seu corpo. Mas Newton, finalmente, quais são esses dois exercícios, que se você fizer intensamente naquele momento, na sala de musculação, certamente já vão começar a aumentar rapidamente seus níveis de testosterona. O primeiro é o famoso agachamento. Treinando até a falha, o agachamento, no final de todas as séries, certamente, vai aumentar os seus níveis. E certamente, o levantamento terra ou stiff, certamente, é um outro ótimo exercício. Curtiu? Quer saber mais? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, será que tapioca realmente é saudável? Bom, na verdade, inventaram essa história aí que tapioca é fit, é fitness. Bom, lembrando que a tapioca tem um alto índice glicêmico, igualzinho do pão francês. O que significa isso? Você comeu a tapioca, sua glicemia vai lá pra cima rapidamente, como o pão francês. A tapioca é altamente calórica. Por exemplo, em 100 gramas de tapioca, você vai ter 70%, 70 gramas só de carboidrato. Isso representa quase 300 calorias, só em 100 gramas de tapioca, que é uma pequena porção que você geralmente vai comer. Então, tome muito cuidado com a tapioca, que realmente não é tão saudável assim, e não tem tão poucas calorias como se fala aí fora. Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que interessante aí pra você que usa creatina ou pretende usar creatina. Uma questão muito importante é qual é a dose correta? Pegue sempre o seu peso e multiplique por 0,07. Essa é a quantidade correta, adequada, que você deve usar diariamente, inclusive nos dias que você não treinar, é a dose adequada de creatina. De preferência, use no seu café da manhã, juntamente com carboidrato. Isso vai aumentar ainda mais os efeitos da creatina no seu corpo. Quer saber muito mais sobre creatina e ganho de massa muscular? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Não cometa esses erros, jamais faça isso no seu café da manhã. Dois erros que as pessoas cometem. Primeiro, você já acolha e não toma o café da manhã. Isso não é um bom hábito, não é saudável. O seu corpo já precisa de dois nutrientes logo no início do dia. E o segundo, só comer carboidrato e gordura no café da manhã acrescente mais proteína. Isso certamente vai te dar mais saciedade, vai diminuir aquela vontade de comer grandes volumes de comida já no meio da manhã, no almoço. E certamente para você que treina, vai te auxiliar, certamente no ganho de massa muscular. Acrescente mais proteína no café da manhã. Por exemplo, quer comer o pãozinho? Não tem problema, mas acrescente ovos. Um ou dois ovos de manhã já vai fazer uma boa diferença para o resto do seu dia. Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino.